Oi gente, tudo bem com vocês? Qual foi a passagem de ano de vocês? Foi bem? A minha graça a Deus foi tudo em paz, graças a Deus. Então, a gente vai precisar de 2 xícaras de chá de 240 ml de farinha de trigo, 1 colher rasa de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal e 1 colher de café cheia de fermento biológico. Vamos misturar. Vou usar 50 gramas de queijo mussarela, 20 ml de óleo vegetal, 1 ovo, 40 ml de água, temperatura ambiente. Vamos misturar e dar um ponto. Já no ponto da nossa massa, vamos deixar descansar aproximadamente 15 minutos. Nossa massa já descansou, vamos colocar um pouco de farinha de trigo e vamos abrir. Não precisa deixar tão fino, tá gente? Em formato de um círculo. Agora, simplesmente, vamos recortar. Vamos colocar em cima do papel manteiga, em formato de um círculo, tá? Pra descansar. Deixa apenas longe um pouquinho do outro. Já, vamos esperar descansar aproximadamente uns 40 minutos, tá? Vamos fritar. Pode ser no... Tô fritando no óleo mesmo, tá? Pode ser a gordura de porco, a margarina, a manteiga, o que vocês tiverem. O resultado ficou simplesmente maravilhoso, super fofinho e uma delícia. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Tchau. 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 E aí